Oi gente, eu sou Maria Ferreira e aqui no Impressões de Maria eu já apresento livros com enfoque em raça e gênero. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre As Impacientes, da Djaila Madu Amal, livro aí de literatura cabaronesa e que foi publicado aqui no Brasil recentemente. Foi o livro que a gente leu no meu clube de leitura, o Clube Impressões, aí ao longo do mês de junho. E quero trazer aqui para vocês algumas impressões que eu tive da leitura, algumas coisas que a gente conversou na discussão final do clube. Para vocês se situarem aqui na narrativa, As Impacientes vai trazer as histórias de vida de três mulheres muçulmanas, camaronesas muçulmanas, mulheres que vivem debaixo aí dessa religião e que tem suas vidas orientadas pela religião muçulmana. E vivem aí em camarões, é uma sociedade que a gente vê aqui muito patriarcal, muito regida pela religião e que se organiza dessa forma em que os homens têm mais poder do que as mulheres. E ao acompanhar a vida dessas mulheres, a gente como mulher brasileira sofre muito, estando nessa sociedade ocidental que tem uma história diferente, uma cultura diferente, se organizou de forma diferente. A gente vê como aqui no Brasil as coisas são muito diferentes de como são em camarões e como que isso é revoltante. Aqui a gente vai acompanhar a história da Râmula, que é uma adolescente aí que teve a oportunidade de estudar, o que não é muito comum para todas as mulheres. Nem sempre as mulheres conseguem continuar seus estudos e investir em carreiras que não sejam voltadas para ser dona de casa, cuidar do marido, que não sejam voltadas para essa questão do lar. Então elas não são incentivadas a estudar, a Râmula continuou estudando porque o pai permitiu. A gente vai acompanhar também a história da Indô, que é uma adolescente e também é obrigada a se casar em algum momento aí nessa sua trajetória. E a Safira, que já é uma mulher casada há 20 anos, uma mulher mais velha, que tem filhos já. E ela se vê em um determinado momento tendo que dividir o marido e a gente vai ver como a história dessas três mulheres vão se cruzar. A Râmula, a gente começa a narrativa conhecendo a história dela, ela estava ali terminando os estudos, queria se casar com alguém que ela amava, com alguém que ela estava gostando, mas não interessa nessa sociedade, não interessa o sentimento das mulheres, não importa. Se a mulher quer se casar com outra pessoa, quer se casar por amor, tudo que importa lá é o que os homens decidem. E os homens dessa família decidiram que a Râmula iria se casar com um homem mais velho, rico, um dos homens mais poderosos ali daquela sociedade, e que queria se casar com ela e ela não tinha escolha, não tinha alternativa, ela era obrigada a casar. Não tem a possibilidade de dizer não, de dizer não amo, amo tal pessoa, não quero, não existe isso. E aí ela é obrigada a se casar com esse homem que é o marido da Safira, que é a mulher, a última mulher das três, que a gente vai acompanhar na narrativa e a vida dela. E é interessante ver como as duas se relacionam ou não se relacionam. E no meio de tudo isso tem a história da Indô, que é uma adolescente, que é obrigada a se casar com o primo alcoólatra dela, é um primo... Lá não existe isso, né? De, ah, não pode se casar com quem é da família, não sei o que. Não existe. Você se casa com, sei lá, com qualquer pessoa que os pais e os homens decidirem que você vai se casar. É isso que acontece com a Râmula, com a Indô, na verdade. Ela é obrigada a se casar com o primo, esse primo é um primo, um problema, sim. Todo mundo sabe que ele é alcoólatra, que dá muito trabalho pra família e acha, ah, agora que ele vai se casar com a prima, talvez ele mude, talvez ele vire outra pessoa. E é algo que não acontece, né? A gente sabe que a mulher raramente consegue consertar homens que são assim e não é, não deveria ser o papel da mulher fazer isso. Então, a gente vai acompanhar essa narrativa que é gráfica em muitas cenas e que vai expor de todas as formas que você imaginar as violências que essas mulheres passam. Então, violência física, violência psicológica, violência religiosa, tudo que você imaginar essas mulheres passam. E o título, né, as impacientes, quer dizer que as mulheres são impacientes porque elas reclamam do tratamento que elas recebem, porque elas sofrem na mão desses homens, porque elas ousam expressar a inconformidade com esse sistema. E toda vez que elas tentam fazer isso, reclamar de alguma forma, todo mundo ao redor diz paciência. Sempre foi assim e sempre vai ser paciência, não tem como mudar, paciência. Então, é essa palavra que vai sendo repetida sempre. Então, aqui nessa sociedade, é uma sociedade fulane, né, gostei que aqui no final do livro tem notas explicativas, porque o livro foi escrito em francês, se eu não me engano, e a autora camaronesa, então traz aqui, a tradução optou por deixar algumas palavras que são típicas dessa sociedade, desse povo, e que eu achei interessante ter as notas pra gente se situar também. Então, traz a explicação aqui de que os fulanes, em francês, chamados de peu, são um grupo étnico que compreende várias populações espalhadas pela África Ocidental e Central, incluindo o extremo norte da República dos Camarões, onde se passa a história. Falam o idioma fula, praticam o islamismo e habitam o Sahel, a região de transição entre o Sahara e as Savanas. Tradicionalmente são nômades, porém hoje muitas famílias fulane trocaram o nomadismo pelos centros urbanos, onde atuam como comerciantes. Então eu peguei aqui pra falar a palavra que é sempre repetida ao longo do livro, que é munial, que é paciência, paciência. Então as mulheres são submetidas com a chancela da religião, da família, da sociedade, a tratamentos de extrema submissão, e elas não podem dizer e mudar essa estrutura nunca. Então paciência, sempre foi assim e você só tem que aceitar. E uma coisa que a gente percebe aqui é como as mulheres são tratadas como mercadoria pra essas famílias. Tem realmente uma troca. As mulheres são dadas pra outras famílias, em troca a família de origem recebe um pagamento, e quanto mais rico o cara que a menina vai se casar, maior vai ser esse pagamento que a família de origem vai receber. Então também tem essa coisa de ter essa troca e da mulher ser posta como mercadoria nessa equação aí entre as famílias. E aí a gente pode pensar, ah, pensando que essa é uma sociedade poligâmica, os homens podem ter mais de uma mulher, mais de duas mulheres, quantas mulheres eles quiserem, e as mulheres logicamente não têm esse direito, porque eles seguem ali uma religião que diz que a mulher só pode se casar uma vez, os homens podem se casar mais de uma vez. Então claro que os homens aproveitam desse benefício que favorece somente a eles, e as mulheres são obrigadas a acatar. Então tem uma organização ali pra que as coisas aconteçam. Os homens podem se casar ou não, eles decidem, mas geralmente eles querem se casar mais de uma vez. E aí sobra pras mulheres organizar isso e lidar com tudo isso, então tem muita competição, muita briga entre as mulheres, porque se você é a primeira esposa, você tem todos os benefícios e privilégios de ser a primeira esposa. E quando chega a segunda esposa, você ainda vai ter alguns privilégios, mas a segunda esposa também vai usufruir desses outros privilégios. E aí ao longo, na quantidade de esposas que o homem vai adquirindo, a primeira esposa ainda vai continuar com esses privilégios, mas sempre tem que dividir. E é muito injusto. É muito injusto as coisas como são organizadas. Uma semana é pra uma mulher ali servir o homem, dormir com ele, não sei o que. pode falar com ele, enquanto as outras precisam esperar chegar a semana delas, pra que elas possam conversar com o homem. Então elas não podem dirigir diretamente a palavra a ele. Aí quando tem filhos, o filho e o homem sempre vai ter todos os benefícios ali dessa sociedade patriarcal. E quando é uma menina, a menina sempre tem que conversar com o pai por intermédio da mãe. E se a menina é rebelde, se ela não aceita todas as imposições do pai, a mãe é a culpada por não ter sabido cuidar e criar essa filha de uma forma obediente, de uma forma submissa. Então de uma forma ou de outra, a mulher sempre vai ser a culpada por todas as resistências que as filhas aparentem. E aí esse sentimento de rivalidade que é muito forte entre as mulheres, uma família, a primeira esposa tem ali seus filhos, a segunda esposa tem ali seus filhos, tem uma rivalidade muito grande entre elas. Então elas sempre estão tentando prejudicar a outra de alguma forma pra que o marido brigue, pra que o marido separe e coisas assim. Então esse sentimento de rivalidade faz com que elas não deixem nascer aí um sentimento de empatia, um sentimento, uma relação mais saudável e mais amistosa entre elas. é sempre uma competição, o que também acaba favorecendo esse sistema que só favorece os homens, porque se as mulheres estão sempre em briga entre si, elas estão sempre apostas pra brigar a todo momento e os homens saem beneficiados com tudo isso. E assim, é uma narrativa muito triste, muito violenta, muito difícil de fazer essa leitura mesmo. A gente fez a leitura junto com o clube. Foi difícil, assim, sendo mulher e lendo esse livro, foi difícil ver como que a religião autoriza muitas violências contra as mulheres, como que é naturalizado isso lá pra eles. E aí, lá no momento de discussão final, a gente percebeu como que, quase que como se o livro fosse dividido em três partes. uma parte ali pra falar sobre a vida da Hamla, outra parte pra falar sobre a vida da Hindu, que é uma das que sofre mais de todas, assim, e a vida da Safira. E a Safira, depois que chega a parte dela, funciona quase como um tom novelesco. Um dos participantes do clube trouxe isso pra gente. Funciona quase que um tom novelesco, porque tem um pouco de humor. Depois de tudo que a gente já passou com as outras duas protagonistas, parece que a história da Safira traz um pouco mais de humor, porque ela já é uma mulher mais velha, 30 e poucos anos, que já é casada há 20 anos com esse marido que nunca quis ter outra segunda esposa e agora vai querer, tá querendo se casar com a Hamla, que é colocada aí nessa história contra a vontade. Então ela não queria estar ali, não queria casar com o mais velho, não importa se ele é rico, se tem muito dinheiro, se vai mudar a vida dela, ela não queria, não é ele quem ama, não é ele a quem ela ama. Ela nem conhecia o cara, sabe? Você é obrigado a se casar com uma pessoa que você nem conhece. E aí também vem toda essa discussão sobre casamento infantil. As meninas, a Hamla e a Hindu, são menores de idade ainda. As meninas são obrigadas a casar com 15, 14 anos e viver como esposa de um cara mais velho, é totalmente experiente, então é revoltante, tudo que a gente lê é muito revoltante. E aí quando chega nessa parte da Safira, ela é essa senhora que, no entendimento dela, ela tá perdendo o marido, porque o marido tá se casando com uma menina mais jovem, muito mais jovem que ela, e que beneficia essa outra menina, né? Então, cada semana é de uma esposa e o homem decide que a Hamla vai ficar com ele mais de uma semana, mesmo quando era a vez dela. Leva a Hamla pra viajar junto com ele, pra França, pra outros países. Então a Safira vai começar a articular um monte de ações pra fazer com que o marido brigue com a Hamla. e aí acaba sendo novelês com essas cenas, porque ela começa aí um monte de feiticeiros e fazer um monte de procedimentos ali pra tentar fazer com que esse casamento da Hamla com o marido dela não dê certo. faz coisas, assim, pra prejudicar a Hamla e até que chega um momento que ela percebe, assim, quando ela conversa que a Hamla também é uma vítima, é tão vítima quanto ela, que ela não tá ali pra tirar benefício da situação nenhum. Então, é muito triste, assim, perceber como que as mulheres são levadas à loucura, são obrigadas a praticar e a aceitar atos desumanos, totalmente desumanos, por conta dessa sociedade que menospreza totalmente as mulheres e as mulheres que só estão ali pra servir e dar continuidade a esse sistema. Então, é bem complicado, assim, e quanto mais a gente lê, vai ficando mais desesperançada de que alguma coisa mude, de que alguma coisa aconteça, mas acho que termina, assim, com uma... dá um pouquinho de esperança com esse final, ainda que ao longo de toda a leitura a gente não tenha esperança nenhuma de que as coisas mudem, porque as mulheres, como... elas não são obrigadas a terminar... a não estudar ou a terminar os estudos antes de concluir, elas não permitem que elas trabalhem, então toda provisão financeira vem do marido, da família, e aí, se ela pedir dinheiro para o marido, o marido vai querer saber por que você está pedindo dinheiro, ela vai ter que justificar, então, ela não consegue fazer nada e é muito, muito, muito triste toda essa narrativa. Assim, eu achei que a autora, né, ela tem... ela é ativista pelo direito das mulheres, ela nasceu no norte do Camarões em 1975, é na região do Sahel, que é habitada pelo povo Fulani, é... originalmente pastores nomes de fé islâmica, e a autora é ativista pelo direito das mulheres, ela fundou e dirige a Femmes de Sahel, organização voltada para o combate à violência contra a mulher, então, dá para perceber que o livro vai nessa direção, ela mostra como que as mulheres sofrem, é... como que é urgente interromper todas essas violências que as mulheres sofrem, como que tudo isso é injusto. Para quem lê, é muito complicado, mas eu acho que é bem impactante, assim, perceber como tudo acontece, e... é mais revoltante ainda saber que tudo isso é verdade, saber que tudo isso não é só ficção, a gente sabe que tudo isso acontece mesmo, então, não sei, não conheço muito da história de Camarões, mas imagino que lá não tenha, ou não seja tão expressivo quanto aqui no Brasil, por exemplo, uma lei Maria da Penha, uma lei contra o feminicídio, coisas desse tipo, então, é uma história muito impactante, assim, e que me deixou revoltada, e que toda vez que eu vou ouvir a palavra paciência, sabe, quando você está querendo resolver uma situação, a pessoa fala, é paciência, tudo vai se resolver? Não, gente, faz a gente ficar com com raiva dessa palavra paciência mesmo, porque é mais revoltada com a forma como essa sociedade se estrutura, e pensando em Brasil, né, a gente percebe a influência, principalmente da religião, e como que a religião permite que todas essas relações se deem, e como que os homens são, se beneficiam de tudo isso, e no Brasil também não é muito diferente, né, a gente vê o quanto que esse fanatismo religioso faz com que as pessoas cometam ações que são muito graves, com que elas menosprezem outras pessoas, outras pessoas que são seus semelhantes, e que é autorizada aí pela religião. Então, assim, é uma leitura que eu indico, é uma leitura que eu indico, mas com ressalva, sabendo que vai ser cheia de gatilhos, de violência psicológica, física, violência contra a mulher, que tem toda essa questão da religião, de ser uma sociedade machista, patriarcal, então, realmente não é uma leitura pra todo mundo, assim, é uma leitura que exige estômago e muita, é muito revoltante, então, saibam que é isso que você vai encontrar aqui em Pacientes da Jaila Amadou Amal, ele ganhou o prêmio Goncourt des Licenses, que é um prêmio muito importante, francês, e é super reconhecida no mundo todo, mas é isso que a gente vai encontrar aqui. Me conta aqui nos comentários se você gostou de saber um pouco mais dessa história, se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a sociedade camaronesa, se você ficou interessado no livro, se você leu, se vai ler, e a gente vai conversando, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto